Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, um beijo pra vocês, viu? Vou fazer um almoço pra gente e vou fazer um macarrão com frango aqui e vou mostrar pra vocês, já comecei, já tá o andamento ali, mas quero mostrar pra vocês, quero desejar tudo de bom, mas tudo de bom mesmo na sua família, na sua saúde, no seu dia. Obrigada a todos que estão chegando, vocês são todos bem-vindos conosco, obrigado pelos comentários, pelos joinha, esse like, muito like, pessoal, tem deixado aí, muito obrigado. Vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem, Deus abençoe o dia de vocês, tá aí, pessoal? Vou mostrar, acompanho, vai até o final do vídeo pra você não perder nada. Se você gostar e faz diferente, de outra forma, comente também ali nos comentários se você também faz, como que você faz, cada um de nós tem um temperinho, um segredinho especial pra deixar os nossos pratos, as nossas refeições mais gostosas pra partilhar com a nossa família, né? Comente aí, bem-vindo a todos vocês. Olha aí, pessoal, já comecei. Coloquei aqui, deve ter uns 500 gramas de frango, de filé. Coloquei os temperos normais, cebola, alho, coloquei sal, pimenta do reino, coloquei pimentão vermelho, pimentão amarelo, vocês estão vendo aí, tem pouco de óleo. Coloquei já uma pitada bem generosa de sal, depois eu vou provar. Tudo isso fica também a gosto de vocês, cada um que gosta da sua maneira, do seu tempero. Vou mostrar pra vocês aqui que eu tô fazendo no fogão a lenha. O fogo tá bem bom hoje, aqui tá bem frio, aqui no sul. E aí eu estou fazendo no fogão a lenha, né? A gente tá aquecendo aqui a casa, agora é de manhã, ainda tá bastante frio, então tô aquecendo a casa e já tô fazendo o almoço. Preparei também, aqui vou fazer o macarrão, já coloquei a água a aquecer, né? E daqui a pouco, quando estiver quente, aí depois nessa água eu vou colocar uma pitadinha de óleo, um fiozinho de óleo, e um pouco de sal, pra fazer o nosso macarrão, pro nosso almoço de hoje. Quero fazer aquele molho bem gostoso, pra gente comer com macarrão, o que todo mundo gosta, né? Eu faço seguido, e também faço com temperos diferentes, pra não ficar sempre o mesmo tempero. Esse hoje é diferente do que eu costumeiramente faço, né? Vou mostrando pra vocês aí. Daqui a pouco eu volto mostrando mais o almoço de hoje. E vai comigo até o final, pra você ver como é que vai ficar, né? Tudo muito gostoso, com carinho, tranquilidade. Hoje é feriado, né? 2 de novembro. E a gente vai fazer esse almoço, estamos em casa. Então, fazer um almoço com bastante carinho, bem saboroso pra gente nesse dia, né? Olha aí, gente, que delícia que vai ficar. Vou colocar um pouco de extrato de tomate também. Mais ou menos um meio copo, um pouco mais, talvez. Olha aí, se precisar, depois eu coloco um pouco mais. Deixei os pedaços maiores. E agora, eu vou deixar ele cozinhar, vou colocando água até cozinhar. Mas já tá aquele cheirinho gostoso. A diferença, gente, desse molho pra os demais que eu já fiz, é que esse aqui eu vou colocar uma pitadinha de páprica defumada. Nos demais eu não coloquei. Esse é o diferente desse molho, que eu vou colocar uma pitadinha. E uma pitadinha de orégano, mas orégano eu já coloco. A de vez em quando, mas hoje, nessa aqui, uma pitadinha de páprica e orégano também. É o diferencial. Fica um cheirinho delicioso, fica diferente. É delicioso. Realmente aconselho você a fazer. Vou deixar ele cozinhando agora. E a água também já tá aquecendo aqui pra massa. Já coloquei ali um fiozinho de óleo. Já coloquei o sal. E agora é só aguardar aquecer pra gente cozinhar a massa com o macarrão também. E daqui a pouquinho vai ficar pronto, né, pessoal? Isso aí. Beijo pra vocês aí. E vamos indo, né? Daqui a pouquinho voltando, mostrando o andamento do nosso frango. Não cortei os pedaços, o filézinho como veio. Tô fazendo ele grande, inteiro. É, eu gosto de fazer assim também. Fica muito bom. E aí, eu vou ver o que daqui a pouco, quando estiver pronto. O cheiro já está mais delicioso aqui. Até já, pessoal. Olha aí, pessoal. Já coloquei o macarrão. Coloquei o sal direitinho, como eu falei pra vocês. Coloquei o óleo. E aqui já tá pronto também o temperinho que eu vou colocar no macarrão. Salsinhas. Um leve de cebolinha. Coloquei uma pitadinha de páprica. Coloquei um pouquinho de colorau. Uma pitadinha de sal pra colocar no macarrão. E aqui o nosso molho. Já tá pronto. Já tirei do ladinho ali. Pra deixar ele ficar quentinho. Ele tá fervendo de leve ali. Pra daqui a pouco já colocar, então, no macarrão. Logo, logo já vou escorrer a água dele, que já tá cozido. E colocar o temperinho pra gente participar dessa delícia gostosa, né, pessoal? É verdadeira mesmo. É comidinha simples, mas que é muito bom, né? A gente sentar com o prazer de comer uma comida saudável, feita com carinho. E com amor, né? Com a família. Olha aí, gente. Tá pronto o nosso molho. Olha que maravilha. Aqui está pronto o nosso macarrão. Maravilhoso. Pra gente almoçar. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Hum, realmente muito bom. Vamos pegar um franguinho aqui. Olha aí. Isso é muito bom, né, gente? Vamos dar um molhozinho. Olha, esse é um molho de frango que leva uma pitadinha de páprica levemente. É muito bom mesmo. Olha aí. Você que gosta assim, um molho com frango, aqui tá uma boa pedida, pessoal. Olha aí. Delicioso, né, gente? Está aí, pessoal. Nós vamos agora degustar essa delícia. Quero agradecer vocês. Vocês que são especiais estão comigo até agora. Um beijo grande pra vocês mais uma vez, pra sua família. Acredite sempre nos seus sonhos. Acredite. Não desanime nunca. Que você vença. Comece amanhã com um novo ânimo, uma nova coragem. Sempre acredite que há um amanhã melhor, que há uma solução, que há uma saída. Não importa o que aconteça. Tchau, gente.